Se você tem um sonho de tocar violão assim, já tentou vários cursos, várias promessas, já comprou cursinhos, já comprou revistinhas, já pediu amigo da esquina para te ensinar em nada, não conseguiu até hoje, não saiu do zero? Olha, eu convido você a conhecer meu trabalho, meu nome é Igor Damasceno, mais de 100 mil alunos nas redes sociais, eu tenho um curso para você aprender violão do zero, mesmo que você nunca tenha pegado no violão, eu pego você pela mão e ensino passo a passo do zero, qual o melhor violão, como você vai fazer os acordes básicos, as batidas básicas, as primeiras notas, mesmo beabalado do zero, tá bom? Além disso, dentro desse curso tem mais de 100 riffs, solos, músicas completas, diversas dicas para você aproveitar e aprender violão de verdade. Além disso, dentro do meu curso você vai ter um link para conversar diretamente comigo no meu WhatsApp, você vai ter acesso ao grupo VIP, onde você vai poder colocar suas dúvidas, vai poder mandar os seus vídeos tocando para mim, pedindo alguma dica, pedindo sugestões de músicas, e além disso eu sempre coloco todos os dias um vídeo especial, uma dica extra, além do que eu tenho passado nas redes sociais. Clique em algum lugar dessa tela, o curso está em oferta, está bem baratinho, estou te esperando lá, vem comigo!